Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segundona, dia 18 de novembro de 2019. A partir de agora, vem junto com o Nilson Araújo, trazendo informações da nossa cidade e também da nossa região, e você participa, claro, aqui junto conosco, através do nosso WhatsApp, que é esse que já colocamos na tela, é o 997824426. Hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, passageiro de um ônibus foi preso em flagrante, em Americana. O porquê, motivo, já já você vai saber. E ainda, você vai acompanhar um capotamento que ocorreu aqui na região de Piracicaba, na estrada que liga Piracicaba-Tupi. E olha aí, minha gente, os moradores do Jardim Batajim entraram em contato com a nossa reportagem para falar mais uma vez sobre aquela área lá da rua Francisco Braga e um buraco que está preocupando bastante o pessoal lá na rua Rocha Pombo. Já já os detalhes aqui no Jornal da TV SB Notícias e muito mais. Você não pede por esperar. Até já. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do Rádio Barbarense. Ah, ah, mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. É isso aí, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Hoje, segunda. Como é que foi seu feriado? Foi tudo bem? Tudo certinho? Na sexta-feira, maravilhosamente bem? E o seu final de semana? Melhor ainda? Que bom! Vamos lá, vamos pra frente que atrás vem gente, né? Tem muita gente hoje que está emendando o feriado, né? O que eu vi de postagem aí nas redes sociais. Pessoal lá na praia, na boa, né? Ah, mas quem tem, tem, né? Agora, quem não tem, vem trabalhar aqui igual Araújo. Igual o Josué, né, Josué? Nossa! Então tá. Olha aí, vamos lá, pessoal. Olha, eu começo com uma informação de um passageiro que estava dentro de um ônibus. Ele foi preso em flagrante com 13 quilos de maconha. Foi na manhã de ontem, durante uma abordagem da polícia militar. É um ônibus fretado de americana. Segundo a corporação, o veículo saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino até o Rio de Janeiro. O suspeito tem 19 anos, foi abordado e indagado também de imediato e confessou que transportava a droga. O homem afirmou que recebeu R$ 2.500 para o tráfico do entorpecente até o Rio de Janeiro. O homem foi preso e continua preso, né? Bom, você vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você, notificando dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Você é o nosso repórter. Você pode enviar vídeos, áudios das reclamações, das reivindicações aí do seu bairro, da sua rua. Legal? Bom, tive a informação hoje pela manhã que o setor de ortopedia do Hospital Santa Bárbara está de portas fechadas. Calma, não se assustem! Mas sabe por quê? Porque emendaram lá o feriado, não foi isso? Emendaram o feriado, feriado na sexta-feira, e aí os pacientes que tinham lá consultas, exames, para o dia de hoje, dia 18, aí, ó, deram com as portas fechadas. Tinha muita gente lá no período da manhã. A gente não pegou imagens bem cedinho, mas teve gente lá que reclamou para a gente, para nós aqui, para a nossa reportagem, que foram lá e não avisaram, não avisaram. Era o básico, né? O básico que a pessoa tem que fazer é ligar. Olha, fulano, é... O seu exame não vai ser possível ser realizado no dia de amanhã, porque nós não estaremos atendendo. Mas não parece que não foi o que aconteceu. Tem lá a imagem lá do pedido, é da moça, é a Rosângela, né? Rosângela, moradora lá do Cruzeiro do Sul. Veja aí, ó. Dia 18 do 11, 8h45 da manhã. Está em caneta azul aí, ó. Está de caneta azul. Olha lá, está vendo? Então, olha, ela tinha hoje um exame para fazer ali no setor de ortopedia. Volta para mim. Aí amanhã, amanhã, dia 19, ela terá de passar com a médica no período da tarde. Mas só que ela vai sem os exames em mão. Por quê? Porque não foi possível fazer no dia de hoje, dia 18, segunda-feira. Então, quer dizer, ela vai ter que voltar no dia 20, que é quarta-feira, para fazer o exame já no mesmo horário. Foi essa informação que passaram aqui para a nossa equipe. e ela vai passar amanhã com a médica sem o exame em mãos. Olha aí, não poderia fazer amanhã já, pela manhã? Quer dizer, o pessoal vai trabalhar no feriado de 20 de novembro, dia da consciência negra, vai trabalhar na quarta-feira e preferiram emendar hoje. E tem casos de internação também, viu? Tem uma moça lá que ela foi lá, levou lá um familiar, tinha que passar também pelo setor de ortopedia, e ele ia ficar, inclusive, internado hoje. Mas como é que ia fazer? Se, é, sem exame em mãos, como é que ia fazer a internação? Ah, só dor de cabeça para a nossa gente, infelizmente. A gente aguarda aqui uma posição por parte aí do setor de ortopedia do Hospital Santa Bárbara, porque teve muita gente que foi embora e, olha aí, segundo eles, não deram justificativas claras. O que disseram é o seguinte, não que o aviso já estava faz tempo, desde a semana passada, que dia 18 não ia abrir e tal, mas esse pessoal que foi embora aí já estava marcado faz tempo, hein, para fazer o exame. Já estava, não marcou semana passada, já estava a tempo. Olha, na semana passada, moradores do Jardim Batagim reclamaram das condições de uma área pertencente à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Essa área aí, ó, cheia de mato, você vê aí o ponto de ônibus, né, o ponto de ônibus que é só Deus na causa, né? Como é que você toma ônibus matagal desse? Cuidado com a onça! Cuidado! Olha aí, e havia essa calamidade, pois é. Aí, na semana passada, aconteceu o quê? Nós levamos a reportagem e parece que o pessoal atendeu. Então, tá aí, se atendeu, a gente voltou lá, então, para ver se realmente aconteceu. Olha aí, foi na quinta-feira, né, uma equipe da Prefeitura foi lá, fez a roçagem, nós temos já imagens, coloca aí para a gente. Olha aí, é... fizeram lá a roçagem, opa, olha lá, agora a visibilidade está melhor, está muito melhor, olha aí, ó, diferente da anterior que mostramos aqui, não é isso? Aê, Prefeitura! Vamos aplaudir, é isso aí, ó. Se faz, a gente mostra também. Mas a situação da Rua Rocha Pombo, aquela cratera, aquele buraco, está aumentando cada vez mais, e os moradores preocupados colocaram até, é... uma sinalização ali, estava assim, ó, na semana passada. Aí a gente voltou lá também, já que nós estávamos lá no Jardim Batajim, e os moradores colocaram lá uma sinalização por conta própria também, né? É, olha lá, Rua Rocha Pombo, ali no Jardim Batajim, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E outra, né? Agora falta também a boca de lobo para evitar que a água fique parada, acumulada em frente às residências lá, entre a Rua Francisco Braga e também a Rua Rocha Pombo. Beleza? Tudo maravilha? Legal! Eita, nós! Olha, vai responder por homicídio qualificado o homem que matou um outro homem na noite de quinta para sexta. Olha aí, lá no Jardim Esmeralda, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O crime ocorreu devido a uma discussão. Uma discussão aonde? num bar. Olha lá, acabou com a vida do cara, com a dele também, né? O cara aí, ó. O suspeito foi até o alojamento, pegou uma faca após a discussão, voltou no bar, desferindo golpes contra a vítima. Golpes no pescoço. A polícia militar foi acionada e a vítima foi localizada nas esquinas das ruas Araçatuba e Curitiba. O suspeito foi localizado nesta região aí, ó, bem na esquina aí das ruas citadas. foi dado voz de prisão, é? Olha aí, o suspeito foi localizado dentro do banheiro do alojamento, dado voz de prisão e levado para a cadeia pública de Santa Bárbara do Oeste, é? vai tomar umas, vai tomar umas. Então, tome com moderação e saiba o que você está fazendo. Olha aí, o cara discutiu com o outro, vai saber o motivo, né? Aí, com o sangue quente, acabou lá pegando uma faca, né? Voltou no bar e cometeu esse crime. É? No mínimo, 30 anos aí. Escuta o que eu estou falando. É uma barbaridade. E que já aconteceu, né? Crimes assim, idênticos a esse, é? Aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, teve um acopo, um, é o capotamento, agora é isso? Capotamento de dois carros que deixou sete pessoas feridas, entre elas, uma criança. Foi na rodovia Margarida da Graça Martins, SP 135, ali na estrada conhecida, a Estrada Velha, é, Piracicaba, Tupi. Foi na manhã de sábado, final de semana, agitado, aqui na região de Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba. Todas sofreram, é, ferimentos leves. O acidente ocorreu, na altura ali do, tem um restaurante, inclusive, restaurante Angatu, daquela região, cinco para as oito da manhã, bem cedinho, é, a polícia militar foi acionada, né, apurou no local, que, através dos relatos dos motoristas, que, ao tentar ultrapassagem, acabou aí, né, os dois, é, sofreram esse caputamento, dos dois veículos, um veículo, um veículo, um veículo Fiat, é, Estrada, e um Fiat Uno, né, olha lá, como é que ficou os dois aí, ó, é, sete pessoas feridas, as vítimas são, seis adultos, e uma criança, né, legal, então, tá aí, esse é o nosso jornal, o Jornal da TV SB Notícias, por hoje é só, pra você, uma ótima segunda-feira, amanhã a gente volta, se Deus quiser, aqui, ó, no canal da TV SB Notícias, um abraço pra você aqui, ó, o Misael Dias, alô, Misael, lá do bairro 31 de Barço, a Cidinha Lima, a Giovana Kimi, lá do bairro Cruzeiro do Sul, a Daiane Godói, a Valdineia Souza, e, eita, olha lá, Patrícia, Caminoto, um abraço pra vocês aí, fiquem com Deus, ótima semana, valeu minha gente, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Música